Senhoras e senhores Fui quem tá de truco Vai dar uma boa salatão! 3 4 cada 31 3 theatre 3 4 6 4 A gente vai dar uma palestra. A gente vai dar uma palestra. Coisa, o que é? A gente vai dar uma palestra. A gente vai dar uma palestra. Vamos lá! Vamos embora da início, a torcida da Sônia! Vamos lá! Que se for de um bem coração, não é como eu vá com sanção, não tudo entre as mãos, pela cima e só trás do lugar. Que se for de um salão de balão, que se for de uma loja, que se for de um de paixão. Que se for de um descanso, que se for de uma ceguinha. As mãos brilhadas doças, mas nas são uma rosa Rossa de milho, roça do filho, roça assim, só vou por mim Rossa, roça, roça, roça assim, só vou por mim Rossa de milho, roça do filho, roça assim, só vou por mim Rossa, roça, roça assim, só vou por mim Rossa de milho, roça do filho, roça assim, só vou por mim Vossa Hélia, vossa paz do filho, roça assim E as mãos brilhadas do filho, roça assim, só vou por mim Rosa, roça assim, só vou por mim Música Isso é lindo! Isso é lindo! Vossa vida, vossa, batata, vossa, 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 vossa